Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje temos aqui maquiagem de blogueiras. A gente sabe o quanto o mercado nacional cresceu depois que as blogueiras começaram a desenvolver seus produtos, exigindo mais das formulações, acabamento, textura, sensorial. E eu fico muito feliz por isso, né? Na época quando eu comecei a atender, gente, hoje o que o mercado nacional tem de possibilidades, eu fico muito feliz. E aí eu tive a ideia do seguinte, de trazer produtos importados que são, tipo, duas, três, quatro vezes mais caros e que a gente consegue substituir aí tranquilamente por produtos de blogueiras nacionais. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, não se esqueça de deixar muito, 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 muito like e se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todos os vídeos. Então chega de papo e bora lá fazer maquiagem, que tem muita dica de produto. Primeiro produto que pode ser substituído por um nacional é a Bruma Fix Plus da MAC. que ela pode ser substituída por a Stay Fix de Tati Bueno, isso mesmo. Por quê? Eu acho essa Bruma bem grudenta, em peles oleosas, eu acho que deixa a pele até mais oleosa. E essa Bruma da Tati Bueno, pra quem quiser saber, tá, gente? É uma Bruma que é super grudenta, é aquela Bruma bem fixadora, se você gosta. Então fica a dica aqui pra vocês. Eu acho que dá pra substituir muito tranquilamente. E aí eu trouxe um produto que substitui dois. O Strobe da MAC com o Fast Response da MAC, tá? O Strobe da MAC eu amo, é um hidratante que tem brilho, traz muito vício e ele pode ser substituído por o nosso Blank Glow Eyes. Eu gosto de aplicar o Blank Glow Eyes nos pontos altos, como na Têmpora, onde tem bilhote chinês, porque ele traz a luminância, a textura dele é bem fluida, igual o Fast Response, igual o Strobe da MAC. E o Fast Response não tem brilho, porém, eu desenvolvi esse aqui pensando muito no Fast Response, que eu gostava, tá, gente? E aí a gente tem a Manda Passori Beauty, que substitui o importado. Ele é muito bom, ele tem silicone, igual o Fast Response, deixa a pele, assim, com sensorial lisinho e uma textura que hidrata sem pesar. O Fast Response não pesa, não craquela, nem nada, porque tem hidratantes que esfarelam, meio que craquelam, e esse não. Então a gente pode substituir aí. Por esse produto. E aí eu vou aplicar ele aqui também, ó, assim nas Têmporas, tipo o Strobe, porque ele tem esse brilho delicado, e é o que eu gosto do Strobe, sabe? Que traz o brilho delicado, ó. Ó aqui, ó. O hidratante Blank Glow Eyes, sem o Blank Glow Eyes. A minha pele tá viçosa por causa da bruma, mas olha a diferença. Babado. A ideia não é ser um produto 100% igual, tá, gente? É realmente substituir qualidade tanto quanto. Agora, primer em geral, primers da linha da Benefit, o Porefessional, eu acho que pode ser substituído pelo Pore Perfect da Mari Maria. Ele tem o mesmo acabamento, que é esse acabamento bem blurzinho, deixa a pele bem macia, e ele deixa um toque, tipo assim, aveludado na medida, tampa os poros, então eu acho que substitui tranquilamente aí os importados, que tem essa pegada blur, tipo os Pore Perfect da Benefit, sabe? Não é Perfect, é Pore Professional. De base, a gente tem a base Tint da Hair Beauty, e a base Glow da Fenty Beauty, que pode ser substituída tranquilamente pela base Hydra Glow da Nina Secrets. O que elas têm em comum, essas duas bases, é que são bases mais glow, hidratante, tem cobertura, e é uma cobertura média, sabe? Além disso, o sensorial também dessas bases, é um sensorial fluído, leve, e eu sinto isso na base da Nina, tipo, a textura delas parecidas, sabe? Assim, tanto no espalhar, quanto depois o conforto durante horas, assim, na pele. E essa esponjinha que eu tô usando é da Fepetrize, tem cupom de desconto, manda 10 no site dela, e pode ser substituída, ela pode substituir, na verdade, tranquilamente a Beauty Blender, que eu nem uso mais, não compro mais. Quem lembra da época do surto da Beauty Blender? Era 150 reais a esponja, gente. E aí, corretivo? Eu pensei muito, porque eu sou bem criteriosa, e eu acho que esse corretivo aqui da Fenty Beauty, que eu não compraria novamente, porque a minha pele não gostou dele. Não sei, gente, esperava mais. Ele pode ser substituído tranquilamente pelo corretivo full cover da LP Beauty. O aplicador, eu lembro que a Letícia usava muito esse da Fenty Beauty, eu não sei se foi proposital, mas o aplicador deles é muito parecido, e a textura também, que é uma textura mais aveludada, aquele aplicador achatadinho, ó. E a textura do da Fenty é uma textura mate, aveludado. E o da Letícia me lembrou a mesma textura, o mesmo acabamento. Então, por isso que eu trouxe hoje aqui. A cor do corretivo da Letícia é a cor LP03, tá? Que eu uso, ele é branquinho assim, e tem o fundinho rosadinho. Dá certo pra mim também. Agora, contorno foi algo difícil de achar. Substitua, eu tenho esses dois importados aqui, que eu gosto bastante. E aí, o último que eu mais gostei foi esse da Mariana Saga. Ainda acho que ele podia ser um pouco mais emoliente, porque eu achei que ele mancha um pouquinho no ensumar. Mas eu amei a tonalidade, eu acho que dá um efeito, se a gente aplicar bem, tão bonito quanto, né? Então, eu vou pegar com a esponjinha, que foi a forma que eu mais gostei de aplicar ele, riscando na pele e não rolou, ó. Pega um pouquinho aqui, e aí eu venho dando batidinhas, ó, e esfumando. Ele é um pouco mais sequinho que os contornos que eu tô acostumada a usar, que são um pouco mais emolientes. Tem o da Fepetrize, que eu gosto? Tem, gente, mas o da Fepetrize, ele é um pouco mais quente. Gente, eu acho que esses contornos aqui, os gringos que eu tenho, eles são os contornos mais contornos, não tão bronzers. Até porque o da Fepetrize é tipo um blush, né? Marrom e chocolate que usa pra contorno, na verdade, é um blush. Então, por isso que eu pensei em contorno, contorno. Contorno que seja o contorno que substitui a contorno. Daí, dos das blogueiras que tem, acho que o único que é próprio, né? Na mesma pegada, é esse da Saad, que eu gosto do resultado. Eu acho que dá um resultado bonito. Dá pra substituir, obviamente. É mais a diferença de valor. Mas, sendo sincera, que não são 100% iguais. Ó, tem que esfumar bem. Agora vamos pra blush, gente. Não é igual também a textura deste blush aqui. É bem líquido, que é da Hair Beauty. Mas o acabamento, como se espalha, que fica muito bonito também. Dá pra gente substituir pelo Bipit, de Bruna Malendo, gente. A qualidade dos produtos da Bruna. Eu gosto muito do bom gosto dela, sabe? Vou aplicar aqui, ó. Qualquer cor, tá? Porque o da Hair Beauty tem várias cores, o da Bruna também. E aí, vou aplicar aqui, ó. Dando batidinhas, esfumando. Ele se esfuma muito bem. Ele não abre buraco na base, ou do produto que tá embaixo, que eu sei que tem gente que tem dificuldade de blush cremoso por conta disso. Aí, eu vou selar tudo com blush em pó, porque eu gosto de passar um blushzinho em pó. E eu tenho esse blush que eu amo, que é o Orgasme, da Nars. Já adianto que a textura do outro é um pouco mais grossa. Esse aqui é fino e traz um shimmer muito lindo. Porém, o Nacional de Blogueira traz um shimmer muito lindo e a cor também é muito parecida, que é o Noronha, tá? Vou colocar aqui os dois pra vocês conseguirem ver. Esse é um pouco mais claro, esse é um pouco mais intenso, dá pra mais tonalidade de pele, mas o glow, o acabamento, dá pra substituir sim, tá? E é muito mais barato, tipo, muito mais. A gente tem um Nacional com uma qualidade muito linda. Eu amo esse blush da Bruna Tavares, o tom Noronha, ó. Ele traz o glow, o vício, e se esfuma muito bem, não mancha a pele, que é o que eu acho que o da Nars tem de diferencial, que ele não mancha, sabe? Ele se esfuma super bem. E esse da Bruna também, ó. De iluminador, resolvi trazer esse da Kylie Jenner, que na verdade é só por ser da Kylie Jenner, caro, importado, porque a gente tem o Nacional, que eu acho a textura super parecida, que é essa textura bem macia e cintilante, que é dessa coleção da Bruna Tavares, Holiday, tá? A cor não é parecida, mas a textura é. Que é essa textura cintilante, bem macia, que não marca muito a textura da pele, na verdade não marca quase nada. Dá pra substituir tranquilamente, e esse tom aqui, em específico, ele fica parecido na pele, ó. Se esfuma muito bem, não marca a textura, traz só o glow, sem ter o glitter. E eu amo a qualidade desses dois tons aqui, porque esse aqui é cremoso, é uma paleta, né? Aqui é um produto. E aí, agora continuando no iluminador, a gente tem esse aqui, ó, que ele é rosê, bem fininho, que é o Rosé Heavy Diamond Bomb, da Fenty Beauty, pode ser substituída por BT Mellow, tá, gente? Ó. O BT Mellow é até mais forte, e ele tem mais glitter, ele se solta mais fácil, mas assim, pode ser substituído sim, tá? Ele dá esse efeito cristal, com glitter, meio levinho, molhado, se você pegar com um pincel levinho assim, ó, e aplicar. Então, sim. Nacional, com uma qualidade de importado, realmente, gente, tá? Agora de pó, eu trouxe o pó da Hair Beauty, é um pó bem fininho, é veludado, e eu achei ele muito parecido com o pó da Fernanda Petrizi. Eu não acho que o pó da Fê, tipo, seja igual o da Laura Mercier, mas, gente, o pó da Fê, pra mim, tem um acabamento tão lindo quanto os importados. E este nacional, e este pó nacional, aqui, pra mim, é tudo. Ele sela bem, deixando aveludadinho, maravilhoso, é bem fininho. Eu gosto muito dele na minha pele. E eu coloquei o da Hair Beauty, porque é o que mais lembra dos importados com este da Fê, sabe? E agora aqui, ó, eu tiro o excesso. E olha essa pele, que pele linda, o blush, iluminador, o pó, a base, amo. Agora de paleta de sombras, tchã-tchã, tem a paleta chocolate, Bare Dant Chocolate, da Too Faced. E, qual que dá pra substituir? Especial B, sim, gente, não são iguais, tá? Porém, exemplo, a gente tem vários tons de marrons e dourados, que a paleta da Marisade também tem. Então, eu vou fazer só este de duas aqui, da paleta da Too Faced. E aí, vou fazer duas aqui da paleta, da Marisade. Ó, não são 100% parecidas, mas estão vendo que as duas têm esses tons chocolates, ó, os tons clarinhos aqui, ó, os dois, ó, os tons dourados, só não tem os azuis, né? Mas, ó, os marrons quentes, aqui tem um marrom bem escuro, essa paleta também tem um marrom bem escuro. Então, eu olhando pra essa paleta aqui, chocolate da Too Faced, eu acho que poderia, assim, se você gosta de tons, assim, marrom, chocolates, dourados, enfim. Ai, meu Deus, eu tenho que gravar uns lá, anúncios, eu tinha que fazer uma make chique. Eu acho que vou pegar esse tom cintilante aqui, ó, que é lindo da paleta, ele é tipo um rosê, sabe? Vou aplicar aqui com o dedo, como quem não quer nada, ó. Já querendo tudo. quando você tem dificuldade em se automaquiagem, faz assim, passa o cintilante primeiro, ó. Aí eu vou pegar um outro pincel, só pra assentar essa sombra e esfumar, ó. Esse pincel é da Real Techniques. Agora eu vou fazer um esfumado tipo Foxy. Eu vou fazer um olho tipo de Tedesco. Vou pegar aqui o marrom, o marrom Rony, que ele é um pouco mais chocolate, aí vou posicionar o pincel assim, ó, tipo na diagonal, dando batidinhas. E aí eu vou subir e venho vindo aqui pro Ponca, vou dando batidinhas, trazendo essa sombra, depois eu dou uma leve esfumada e aí alongo tudo. Fica um esfumado Foxy, ó. Gostaram dessa dica? Babado, né? Ó. Uh, tudo! Vou pegar esse tom de marrom aqui, que é bem fechado, num pincel chanfrado assim, ó. E aí eu venho aqui, dou uma carimbadinha, venho aqui, dou outra carimbadinha, ó. Já fica o gatinho. Esse pincel, ele é mais largo, olha só que legal. Já digo a numeração pra vocês anotarem aí. Vem aqui na raiz, quem faz muito isso, gente, é a Ju Tedesco. Eu puxo uma pontinha. Esse pincel é da Ico, é o IK011, tá? Tem na MF Maquiagem. Aqui, ó, vou tirar o excesso que caiu e vou vir na entradinha do olho fazendo um biquinho. Então eu pego essa pontinha aqui, ó, e aí eu encosto aqui na entradinha do olho, vou dando umas batidinhas, ó, já faz o biquinho, tá vendo? Pouca coisa, a gente já consegue um resultado bem legal. E vou aplicar aqui embaixo um pouquinho desse marrom. Depois que eu apliquei, eu vou pegar um pincelzinho maiorzinho assim, ó, e só vou dar uma esfumadinha. Passei aqui, ó, máscara de cílios, e olha como o olho ficou babado, né? E aí no lábio, esse eu trouxe de propósito, gente. A gente tem esse kit importado que custa 200 reais, a gente tem esse kit nacional que eu não sei quanto que custa. Tá louca. Precisa 69, quanto que é? Que é o da Boca Rosa, e dá pra substituir a gente, se a gente quiser comprar kit assim, né? É a única blogueira que tem na mesma pegada. Porém, os lápis não são iguais, tá? O lápis da Kylie Jenner é um lápis mais macio, também é de apontar. O lápis da Boca Rosa é um lápis um pouquinho mais mate, não é tão macio, tá? Mas, ó, a cor da Kylie Jenner é bem parecida com esse da Boca Rosa. O da Boca Rosa que eu comprei foi a cor de segunda-feira, tá? E a gente pode sim, se a gente quer ter um produto parecido, comprar o da Boca Rosa e economizar uns bons dinheirinhos aí, né? Eu gostei bastante do lá. Hum, ó como ficou. E agora eu vou vir em o quê, gente? Com o batom. Eu achei o batom da Kylie, ele é bem fininho, e o da Boca Rosa também é bem fininho. Tem essa textura, ó, fininha, a textura dos batons líquidos, eu achei parecida. E esse é o resultado da boca, olha só que linda. E é isso, gente. Essa foi a maquiagem, as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. Não foi fazer um dupe do produto 100% igual, mas sim no sentido que dá pra substituir a qualidade dos que eu indiquei. Eu gosto muito, são maquiagens de blogueira que eu investiria, que eu compraria. Eu acho esse batom lindo, todo o blush, contorno que eu apliquei, tudo, ó. Os olhos também, a paleta. Quem tem essa paleta sabe, né? É muito bonita. É bem, quem conhece sabe, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui vídeos que vocês querem ver no canal, que eu tô de olho, sempre lendo ideias e tudo mais. Sexta-feira tem vídeo novo e eu aguardo vocês. É com makes baratinhas, um smoke, assim, mais marcado, batom vermelho, outra pegada. Então eu aguardo vocês sexta, tá, gente? Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!